Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Macrini Maurício e hoje estou trazendo uma novidade para vocês que é esse desafio de conhecer novos lugares. O desafio de hoje eu vou estar indo percorrer as ruas aqui do Recife e Jaboatão e gostaria que você me acompanhasse para que eu mostre cada detalhe do que eu vou estar fazendo. Hoje eu quero te convidar a conhecer um pouco mais do meu dia a dia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Macrini Maurício. Seja bem-vindo ao canal Macrini Maurício. Aqui temos vídeo de lugares de visitação, vlog e variedade. Fazemos vídeo todos os dias e convido você a entrar nesse projeto. Se inscreva no botão de inscrição e ative o sininho para que seja notificado de novos vídeos. É isso aí, vamos lá e entre nesse projeto para que o canal cresça e a gente possa desenvolver novos vídeos de novos lugares e muita variedade para vocês. É isso aí pessoal e vamos lá? É isso aí pessoal, eu estou aqui na Praia de Boa Viagem, aproveitando esse momento de reflexão e pensamento no que fazer para trazer novos vídeos aqui para o canal. canal, mas com o objetivo de crescer e ajudar também a todos, porque sozinho a gente não consegue crescer. E a gente precisa de sempre, sempre estar conversando com um e com o outro e uma forma que a gente consiga trazer novas parcerias e sozinho, sozinho fica difícil. E quem me conhece, quem já vem acompanhando aqui o canal há mais tempo, sabe que eu estou tentando desenvolver novos projetos, para quem não conhece, eu tenho quatro canais e nesses quatro canais eu tenho tentado focar um pouco mais nesse que é o Macrini e Maurício, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um desafio e nesse desafio vai... E uma das coisas que eu venho fazendo é produzir um conteúdo para um blog, eu chamo ele de lugares para visitar BR onde eu tenho colocado de forma organizada os conteúdos que eu venho soltando aqui para o canal dos lugares com dicas e falando também da história de cada ponto. Também nesse projeto do blog, eu venho deixado o endereço para quem estiver pesquisando no blog consiga chegar onde eu estou indicando. Mas não é somente isso, eu venho pensado em fazer novos projetos e um deles é justamente fazer com que eu criei uma loja virtual, mas tenho encontrado algumas dificuldades e algumas barreiras relacionadas a como fazer. Venho buscando conhecimento na área de e-comércio para saber como é que seria gerir esse novo projeto. Então, está engateando aos poucos e eu estou fazendo com que ele saia do papel. Espero que você venha fazer parte e eu possa mostrar mais e mais do que esse projeto. Se você quer criar um projeto do nada, eu estou fazendo aqui e espero que esse projeto seja vantajoso, não só para mim, mas para quem queira conhecer. Porque se eu conseguir, você também consegue. Além do projeto do blog, eu também tenho desenvolvido o Instagram, que é uma ferramenta muito boa para a gente poder divulgar também nosso trabalho. E não é fácil você pensar em cada um e criar sempre. Estou aqui, próximo à feirinha de Boa Viagem. E é uma forma de eu trazer novos conteúdos, né? Eu estou dando continuidade na praia, nos interiores e cada ponto faz a diferença. Gostaria muito que você comentasse aqui embaixo o que é que você tem achado de cada projeto, de cada desenvolvimento que já tem sido feito aqui no canal, a qualidade dos vídeos, que é para poder crescer mais e mais comigo. Esse lugar aqui é um lugar onde a gente pode aproveitar de várias formas. Para quem passeia pela manhã, tem toda a movimentação de um dia, do sol, da água, da praia, esse mar imenso e cada um é um desafio. Não tem sido fácil fazer com que os conteúdos no YouTube, ele cresça de forma espontânea. Quando você coloca um vídeo, esse vídeo demora até receber comentários e likes. E isso às vezes desestimula um pouco, mas a gente vai seguindo firme para que esse projeto continue crescendo mais e mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando tudo normalizar, eu quero mais na frente dizer para vocês muito obrigado. Agradeço a todos que têm participado aqui no canal, que têm feito desse meu sonho de levar conhecimento e lugares interessantes para que outras pessoas e outras culturas possam estar vindo aqui em nosso estado. Conhecer um pouco do Recife, um pouco do Recife, um pouco do Pernambuco ou um pouco de outros estados aqui do que temos no Brasil, espero que vocês venham fazer sempre parte e trazer novos conhecimentos para quem está conhecendo nos comentários, então deixe um comentário, ajuda, faz valer a pena esse nosso projeto, deixando seu apoio. A gratidão por estar sempre podendo responder a vocês, porque sem vocês, esse canal, eu não sou nada. Então, muito obrigado pela presença que vocês têm deixado aqui e têm comentado nesse projeto de levar conhecimento. Hoje, hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui, você também pode estar amanhã, a desperdência e aos nossos sonhos, só vale a pena quando a gente pode também contar com um outro amigo, novidades que a gente pode estar fazendo. Já dizia um amigo meu, que ele possa estar vendo essa mensagem, mas se a gente não vai atrás das dificuldades para resolver, a dificuldade vem atrás da gente. Então, se você tiver algum problema, não deixe para amanhã, corra atrás, porque senão ela corre atrás de você e isso não é o que a gente espera, porque quando vem um, vem dois, três, quatro. Vamos fazer com que a luta seja sempre vantajosa para a gente, então não deixe que a dificuldade venha a ser um peso na sua luta de querer crescer. É isso aí, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês, que têm feito porque esse canal conhece mais e mais. É isso aí, até a próxima e fui!